A melhor experiência medieval da América Latina. Galera, fomos conferir a pré-inauguração do Castelo de São Roque. Pra começar o rolê, já somos recebidos com muita música, cavaleiros passando, princesas de outros reinos. E fomos logo conferir uma das melhores áreas, que é o Calabouço, onde fica a Taverna do Castelo. Lugar perfeito pra reunir os amigos aventureiros e beber muita cerveja e hidromel. Logo depois, fomos conhecer o Museu do Castelo, que é cheio de peças históricas, com arcos, armaduras e até espadas. Depois, participamos do Banquete Real, numa mesa que cabe 90 pessoas. E aqui o sistema é medieval. Naquela época não tinha talher, então você come tudo na mão mesmo. Durante o Banquete, tem música ao vivo, o pessoal se empolga, todo mundo canta junto. Tem brinde comemoração à felicidade do reino. E aqui o vinho é à vontade, pode beber o quanto quiser. Depois do Banquete, você pode ir na Sala da Távola Redonda, aproveitar e tomar um pouco mais de hidromel. Que, aliás, é maravilhoso. Temos uma passada rápida pela Sala do Trono. Nessa hora, a gente já estava tão louco que fomos com o Bobo da Corte conhecer os aposentos da rainha. Pegamos emprestado a coroa dela e já fomos coroando a princesa, que é pra deixar ela felizona. Dessa vez, ela até fez dancinha. Invadimos a Sala dos Cavaleiros e comemoramos a tomada do castelo. Mas o reino ficou muito feliz e resolveu mostrar quem é que manda. Então, fomos presos temporariamente por excesso de zoeira. Mas logo depois, fomos liberados pra poder aproveitar os jogos na arena. Falando em arena, lá é onde fecha com chave de ouro. Lá tem apresentações com cavalos, batalha de guerreiros e até apresentações com falcões. Definitivamente, é a experiência medieval mais imersiva que se pode ter. A previsão de inauguração é pra novembro de 2023. E esse é um rolê que você não pode perder. Então, segue o castelo pra acompanhar as novidades e segue descobrindo rolês pra mais dicas.